No dia 18 de março, o presidente Jair Bolsonaro anunciou em seu perfil de Twitter que iria à Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, para conhecer um centro de pesquisa que investiga o uso do grafeno. Diante do anúncio, estudantes e entidades convocaram protestos na universidade ao longo do dia contra o presidente. Os manifestantes se opõem à determinação de Jair Bolsonaro de fazer comemorações de 55 anos do golpe militar de 1964. E no dia da visita, o presidente Jair Bolsonaro desistiu de ir à universidade. No Twitter, novamente, Bolsonaro informou que se reuniu com pesquisadores da Universidade Mackenzie no Comando Militar do Sudeste, na capital paulista. Nas redes sociais, estudantes disseram que Bolsonaro arregou. Algumas aulas no Mackenzie foram suspensas por conta da visita do presidente da república que, no final das contas, não ocorreu. Na Rua da Consolação, houve protesto a favor de Jair Bolsonaro, feito por outro grupo de estudantes. A manifestação contra Bolsonaro, a sua vez, foi feita na Rua Maria Antônia, local que fez parte da história da ditadura, por ser palco de um confronto entre estudantes da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 1968, durante os anos de chumbo do regime. Os manifestantes de agora, 2019, quiseram reeditar o ato contrário à ditadura no local e fizeram cânticos contra o regime militar e contra Bolsonaro. Vida dura nunca mais! Que fascista aqui não! Que fascista aqui não! Em Brasília, a Defensoria Pública da União ingressou na Justiça uma ação civil pública contra a União, pedindo a proibição de comemorações dos 55 anos do golpe militar de 1964. Por fim, o independente pede ajuda de todos para continuar produzindo notícias, reportagens e entrevistas livres em vídeo como esta. O jornal é financiado por internautas e o link do financiamento coletivo está na descrição do vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!